2020 não foi apenas um ano, mas sim o ano. Imprevisível, complexo e extremamente desafiador. Vimos o Brasil e o mundo mudarem do dia para a noite. Tivemos que desacelerar e sair da nossa própria zona de conforto. Tudo mudou. E no meio disso, só uma escolha era possível para nós nesse momento. Era preciso fazer parte da mudança, ao invés de apenas esperar que ela acontecesse sozinha. Arregaçamos as mangas, unimos esforços e fomos em busca de tudo aquilo que era necessário para continuar superando os desafios no caminho e escrevendo a nossa história. Ao longo dessa jornada, encontramos não apenas grandes parceiros pelo caminho, mas principalmente as peças-chave para continuar inovando e criando o que sabemos fazer de melhor no SAP Concur Show. Continuar levando conhecimento, informação e entretenimento com muita criatividade para todos. Com empenho e dedicação, mostramos que era possível ultrapassar os obstáculos dia após dia para conquistar grandes resultados. Durante esses quase 365 dias, fomos além do imaginável para conquistar, manter e engajar a nossa audiência ao longo de cada episódio do SAP Concur Show. Juntos, nós soubemos como ir longe para fortalecer ainda mais a nossa história, com inúmeros capítulos até aqui. Ultrapassar obstáculos, vencer desafios, celebrar vitórias, são os resultados que não computamos em números, mas sim somamos a nossa história. Aprendemos muito com 2020 e sabemos que uma coisa é certa. Ninguém será capaz de sair o mesmo desse ano. Mas temos a certeza de que sairemos ainda mais fortes e preparados para tudo o que está por vir. E você, vem com a gente no ano que vem?